Benefícios e malefícios da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é um procedimento que visa a redução do estômago para auxiliar no emagrecimento de pessoas com obesidade mórbida ou grave. Ela pode trazer diversos benefícios, mas também apresenta alguns malefícios que devem ser considerados antes de tomar a decisão de realizá-la. Benefícios. Redução significativa do peso. A principal vantagem da cirurgia bariátrica é a perda de peso, que pode chegar a 60% do excesso de peso corporal. Isso pode levar a uma melhora significativa na qualidade de vida do paciente, com a redução de sintomas de doenças relacionadas à obesidade, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, apneia do sono e doenças articulares. Melhora da saúde cardiovascular. A perda de peso também contribui para a melhora da saúde cardiovascular, diminuindo o risco de infartes e AVCS. Aumento da autoestima. A perda de peso e a melhora da saúde geral podem levar a um aumento da autoestima e da confiança do paciente. Redução do risco de certos tipos de câncer. Estudos indicam que a cirurgia bariátrica pode reduzir o risco de certos tipos de câncer, como o câncer de mama, de cólon e de endométrio. Malefícios. Riscos cirúrgicos. Como qualquer procedimento cirúrgico. A bariátrica apresenta riscos como hemorragia, infecção e trombose. Deficiências nutricionais. A redução do estômago pode dificultar a absorção de nutrientes, levando a deficiências de vitaminas e minerais. Complicações gastrointestinais. A cirurgia bariátrica pode causar complicações gastrointestinais como refluxo ácido, náuseas, vômitos e diarreia. Alterações psicológicas. A mudança no corpo e no estilo de vida após. A cirurgia podem levar a alterações psicológicas como depressão e ansiedade. Considerações importantes. A cirurgia bariátrica é um procedimento definitivo e irreversível. É importante ter um acompanhamento médico e psicológico rigoroso antes, durante e depois da cirurgia. E manter dieta e exercícios.